Hoje tem festa de gado Hoje nem a pau eu tomo só no meu colchão As cartas perdem, descem até o chão E viram lindo dançando com o porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Paquejada boa, só pra estar sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar com o lado Hoje tem festa de gado Hoje tem dois no chão, raqueiro botando Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar com o lado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, raqueiro botando o pegado Já organizei minha galera, hoje eu sem limite Já preparei o frizz, é parra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota, cavalo selado Hoje nem a pau eu tomo só no meu colchão As cartas perdem, descem até o chão E viram lindo dançando com o porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Paquejada boa, só pra estar sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar com o lado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, raqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar com o lado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, raqueiro botando o pegado Alô meu patrão, René Cedês de Maracanãú Celta do Estouro R.M. Gravações Bora Henrique da Mídia Olha o meu dano J.M. Gravações, moçada boa Bora Lucas Cedês de Caipó Oi, opa, ropa Galera boa, bora Lourdes Cedês R.M. Sete Cedês Bora Tiago da Renegade, mala assombrada Bora meu parceiro Flex Cedês Correndo os paredões e estoura mais daí, meu diferente Não sou chave, é seu corró de onda Não diga assim Levando-se pra labunda que eu tô pronto Eu tô de coco com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro Mereço meu troféu Eu vou, eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada E gostar de comer água, tá em brasa, me espera O pessoal e a galera animada E gostar de comer água, tá em brasa, me espera Eu tô perdido na subada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sim, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza, vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada E gostar de comer água, tá em brasa, me espera O pessoal e a galera animada E gostar de comer água, tá em brasa, me espera Bora meu patrão, querido? Ele é um de toque e borde Bordado, computadorizado, tá comigo A DC mesmo é a marca que tá vestindo os forroteiros Oh, levanta-se pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito pouco com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E se manda a cela, eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada E gostar de comer água, tá em brasa, me espera O pessoal e a galera animada E gostar de comer água, tá em brasa, me espera Eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a fé e a certeza, vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada E gostar de comer água, tá em brasa, me espera O pessoal e a galera animada E gostar de comer água, tá em brasa, me espera Forró de fronde, forró de fronde Forró de fronde Som dos paredões Grata, baby bicho Filho do reino E o chufolo e sinfoneiro dá uma moda apaixonada Eu vou contar um caso que eu vivi na vaquejada Ganhei muito dinheiro, comei muita gelada Por causa da vaqueirinha quase verde, minha amada E o vaqueiro pra sofrer E o vaqueiro pra sofrer E o vaqueiro pra sofrer O paredão de ouro, o paredão febre do roto, o comaracujão Aí tomei um corre chorando por causa dela Subi no meu cavalo, quase que eu caí da sala Suba meu amor, perdoa meu coração Por causa da vaqueirinha que subiu no paredão O vaqueiro pra sofrer O vaqueiro pra sofrer E o vaqueiro pra sofrer O paredão, bombe de ferro O paredão das tovinhas, meu parceiro do paredão E puxo o fole, sanfoneiro, dá uma moda apaixonada Eu vou contar um caso que eu vivi na vaquejada Ganhei muito dinheiro, tomei muita gelada Por causa da vaqueirinha que subiu no paredão O vaqueiro pra sofrer O vaqueiro braço O meu parceiro é dos abusivos Aí tomei um pó e chorando por causa dela Subi no meu cavalo, quase que eu caí da sala Me solta meu amor, perdoa meu coração Por causa da vaqueirinha que subiu Olha que é ti, 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 ti O vaqueiro braço Olha que é ti, 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 ti O vaqueiro braço Olha que é ti, 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 ti O vaqueiro braço Olha que é ti, 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 ti O vaqueiro braço Grava, baby mix O filho do rei O paredão O paredão Zeus O seu R. Produções O meu parceiro Bruna Flamengo Galerinha, repertório novo Tchau, e aí seu porrada em nome Pra galera apaixonada curtir Sempre depois das onze Chama no zap Desabafa Fala que tá com saudade Que vive um arco de fachada Sinceramente Olha se eu fosse você Indiscutivelmente Eu parava de sofrer E tá beijando a boca errada Fazendo o amor de Miguel Volta pro beijo tu quer E volta pro amor tu quer Tá beijando a boca errada Fazendo o amor de Miguel Volta pro beijo tu quer Volta pro amor tu quer E volta a ser minha mulher Olha que sempre depois das onze Chama no zap E desabafa Fala que tá com saudade E vive um arco de fachada Sinceramente Olha se eu fosse você Indiscutivelmente Eu parava de sofrer E tá beijando a boca errada Fazendo o amor de Miguel Volta pro beijo tu quer Volta pro amor tu quer Tá beijando o amor tu quer Tá beijando a boca errada Tá beijando a boca errada Fazendo o amor de Miguel Volta pro amor tu quer Volta pro amor tu quer Volta pro amor tu quer E volta a ser minha mulher Sinceramente Olha se eu fosse você Olha se eu fosse você Olha se eu fosse você Indiscutivelmente Eu parava de sofrer E tá beijando a boca errada E tá beijando a boca errada Fazendo o amor de Miguel Volta pro amor tu quer Volta pro amor tu quer Volta pro amor tu quer E volta a ser minha mulher Meu parceiro Jair Wilson Onde o fote, o sacanão O bacana o de coxado E aí seu forró de homem Bora meu parceiro Anderson Onde o fote, o São Vermelho, o Maracanãú Alô do nosso CD, São João Tchau Forró de fronte Forró de fronte A batizinha o pegador A frente das amigas ela dá uma de saltinha Só que essa pedida fora dá uma de batizinha De chama pra beber, ela já perde a linha Do se achar top, mas da farra que essa menina Olha que novinha danada, tá perdendo a noção Ela fica quicando em cima do paredão Porque com a novinha ela quer ser patricinha Depois que toma uma mostra quanto é santinha Quer ser a patricinha pra cima do pegador Olha que ser a patricinha, mas todo mundo pegou Olha que ser a patricinha, mas todo mundo pegou Bora meu parceiro Andro Gromes Meu parceiro Marcelo Vaqueiro O meu parceiro João Pedro A frente das amigas ela dá uma de saltinha Só que essa pedida fora dá uma de batizinha De chama pra beber, ela já perde a linha Do se achar top, mas da farra que essa menina Olha que novinha danada, tá perdendo a noção Ela fica quicando em cima do paredão Porque com a novinha ela quer ser patricinha Depois que toma uma mostra quanto é santinha Olha que ser a patricinha, mas todo mundo pegou Olha que ser a patricinha pra cima do pegador Olha que ser a patricinha pra cima do pegador Olha que ser a patricinha, mas todo mundo pegou Olha que ser a patricinha, mas todo mundo pegou O Lava Jato do Patrick Óculos Stort e Lemoeira do Norte Bora meu parceiro Mateus Gravações de com sucesso E o parceiro de Henriquez A Paredinha Pai e Filho Os paredos de Aço, meu patrão, assim, Mateus O Paredinha sem noção Meu parceiro de Henriquez